Quatro a eu e mais duas irmãs, tá ligado? Nesse momento só tava minha irmã Viviane. Aí pô, eu entro aí no bagulho, aí eu escuto um grito assim, ó, chá! Gritou e falou, Tiago! Pelo amor de Deus, sobe em cima da cama e está vindo uma barata! Aí ele tinha um psicólogo, eu não lembro, eu tenho oito anos de idade. Falou que estava vindo uma barata, eu falei, sangue de Cristo! Já subi em cima da cama e falei, Viviane, pelo amor de Deus, o que é uma barata? Ela falou assim, é um bicho imenso, asqueroso! Não deixe ele passar no seu pé, eu falei, Jeová! O bicho se alimenta de dedão! O que eu vou fazer agora, Jesus Cristo? Eu só tenho oito anos e não estou preparado para uma batalha frente a frente. Aí eu falei, mas ela vem como? Pelo chão? Ela falou assim, às vezes vem fuando. Eu falei, gente, estou prestes a ver o inimigo que vende helicóptero! Aí eu olhei para minha irmã e falei assim, Viviane! Oh, Viviane! Viviane! Você está na frente de um guerreiro. Um espartano de verdade. Eu falei, você está na frente de um guerreiro de verdade. Ninguém vai encostar patinhas em você! Porque eu sou um guerreiro. Estou sem todinho? Estou sem todinho! Mas eu sou um guerreiro de verdade. Eu vou te proteger porque ninguém mexe com a minha família. Quando eu falei isso, ela falou a pior frase do planeta. Eu estava gritando como um homem de verdade, primitivo, prestes a salvar a sua família. Aí minha irmã olha para mim e fala, não se mexe. Nesse momento, o espartano morreu. Eu olhei para ela e falei, que foi? Ela falou, a barata está no teu ombro. Moleque, você pode ser o homem que foi. A barata no teu ombro, você fica, tira, 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 tira. Tira, 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 tira